Posso contar da prótese? Pô, eu te perguntei 15 vezes da prótese, pô. Conta da prótese. Porque a rapaziada ainda não me ajudava ainda quando eu tava na frente da menina. Aí eu ficava usando falar 19, que meu apelido lá é 19, né? Rapaziada, então foi isso. Eu fui, criei uma prótese ali, mas aí... Ai, que agonia, rapaz. Mas tá bem cuidado, véi. Não, meu pé... Só tem a reação. Ah, não mostrou ainda. Pode mostrar? Pera, 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 pera. Como é que era o... Para tudo. Para, 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 para. Mostra aí o dedão. Ou melhor, a foto do dedão. Ai, que agonia. Deixa eu ver o cotô. Cadê o cotô? Não, vira-se um pouquinho. Vira-se. Ah, ficou bem feito o negócio. Como? Como é que é? Levanta mais, levanta mais o pé. Levantar o pé? Que isso? Pera aí. Baixa aí, relógio de melão. Olha aí, rapaziada. Olha. É isso aí, ó. O pé tá bem cuidado, pô. O pé tá lisinho, pô. Bem cuidado. Não, não, não. Tirando o dedão. Mas aí, rapaziada. Quem tiver aí uma prótese aí, pra poder... Fala da tua prótese, mas fala perto do microfone aí, pô. Ah, é formal. Aí, rapaziada. Aí, você que é protético aí, ortopédico. Pô, monta aí, ó. Parada maneira aí que... Pô, fica legal. Vou voltar a usar a sandália. Entendeu? Cara, sente falta de usar a sandália baiana. Oi. Dá um joinha com o pé, velho. É aí. O dedão dele virou... Chega, 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 chega. Chega, chega. Pra mostrar de novo, tem que mandar mais superchat. Porra, vai dizer que não vale você se inscrever. Na moral, porra. Porra, rapaziada. O pessoal tá perguntando. Como você segura a baiana do pé? Fala como é que você criou a sua prótese. Ah, mas eu tenho que dar três pinguins de Tecbond. Um, dois na frente e um atrás. Mas aí, quando eu vou na casa de alguém, tem que entrar com a sandália. Esse é o James, o cara sem dedão. Rapaz, isso aqui é uma história... Pros anais do Farmacast. Posso contar da prótese? Pô, eu te perguntei 15 vezes da prótese, pô. Conta da prótese. Então, assim que foi aquela coisa nova, né? Eu ver meu pé sem o dedo. Aconteceu o lance de eu vir pra casa e, né? Fazer a fisioterapia. Pra poder voltar a andar. E, pô, eu sempre gostei de andar, usar a minha sandália. A minha sandália, a minha sandália Kenny. Sempre gostei. E ali eu sabia que isso tudo ia mudar a partir dali, né? Ia ter que procurar usar uma sandália fechada. Até eu me adaptar isso tudo de novo. Então, ali... O que eu fiz? Eu fui, cortei uma meia. Uma meia lá e tal. Eu costurei ali, em volta ali, como se fosse fechar ali o dedão, né? Aquela coisa ali que foi psicológico ali, porque você perdeu um membro depois de 18 anos, você vai sentir muita falta. Aí, ali eu fiz um dedo, entendeu? Com algodão. E ali, sabe? Eu conseguia fazer ele... Parecia que ele tava ali no lugar e tal, mas tava machucado, entendeu? Porque a rapaziada ainda não me ajudava ainda, quando eu tava na frente da menina. Aí eu ficava usando falar 19, que meu apelido lá é 19, né? Meu apelido lá onde eu moro é 19. É 19! Chega aí, 19 da salada! Por quê? 19 dedos, entendeu? Mas aí é isso, rapaziada. Então, foi isso. Eu fui, criei uma prótese ali, mas aí não adiantava muita coisa não, que eu ia andando. Aí o dedo ia enviazando pro lado assim, sabe? Eu tinha que ficar ajeitando. Olha, ah, vou fazer isso não, que isso não vai dar muito certo, não. Mas aí era bobeira. É o que eu tô te falando, é uma parada séria. Quando a pessoa perde um membro, seja um braço, seja uma mão, sabe? Só ela sabe, mano, o que ela tá passando. O meu foi só um dedo, sabe? Então, eu dou graças a Deus que eu tenho minha perna, meu. Tem um amigo meu que ele não tem a perna, sabe? E até aqui na bacia. E sabe, ele tem a prótese, ele não consegue andar. Ele nasceu assim ou perdeu? Não, ele perdeu um tiro de fuzil 7.62. Caraca! É. Caraca, o cara tem só umas histórias. Do nada ele solta um motoboy sem braço. O outro que tomou um tiro. Não, na comunidade tem muita... Realidade de guerra, né, irmão? Não, é real, sabe? Não, mas é real. Vai ser realidade de guerra, porque... Mas é a guerra que a gente vive no Rio de Janeiro, pô. Exatamente, entendeu? Não tem jeito. Então, lá tem muita parada assim. Tem muito moleque novo que se envolveu e hoje tá debilitado por conta disso aí, cara. Porra. Entendeu? É, é difícil. Aí, Cota, última coisa aqui, comentário aqui, porque eles tão falando pra você vender o PEC do pé. É isso, deixa eu fazer essa pergunta. Você sabe o que é PEC do pé? Não. Peraí, eu sei, você deixa eu falar, porque senão não sai no microfone. Você não sabe o que é PEC do pé? Não, não faço ideia, não faço ideia. É o seguinte, tem gente que tem tara em tudo. Tem gente que tem tara na coisa. Isso é uma pessoa que tem tara em nariz. Tem gente que tem tara em pé. E muita gente que tem tara em pé. É? Muita, muita, muita. Em pé mesmo, em pé. Quer vender. Aí, tem mulher que vende foto pelada. Sim. Tem mulher que vende vídeo pelada, vídeo... É. E tem mulher que vende foto do pé. Sim. E quem gosta, geralmente, paga um valor legal pro PEC do pé. É? É. Pô, quem gosta, irmão... Mas é o quê? Pra fazer uma propaganda de um pé? É, bota uma foto do pé e manda, porra. Aí a galera... Tem gente que lambe pé, chupa pé. É, é, cara. Tem doido pra tudo. E aí o pessoal, dentro desse contexto, o pessoal perguntou se no seu PEC do pé teria desconto, já que tem... Tá faltando, né? Não, eu tenho desconto na manicure, quando eu vou fazer a unha. É, solução é muito melhor, tá vendo? Tem, tem, tem desconto na manicure. Tem, tem desconto. Entendeu? Ela consegue um desconto ali, porque o dedão, ele é maior, dá mais trabalho, né? É bom que não só ficou encravado, é... Exatamente, é. Tu joga futebol? Então, eu tô um pouquinho parado, mas é domingo e domingo agora, vai ter um torneio lá da rapaziada lá, que a gente gosta de fazer um churrasquinho, é... Aí vamos voltar agora, que agora tá podendo, né? Vou dar uma segurada um pouco aí na... na salada de fruta aí pra poder... Entendeu? Porque eu tô aproveitando essa parada aí, né, cara? Claro, pô. Só a ralação, a gente, pô, amanhã ou depois a gente não tá aí, cara. E a vida passou, aconteceu, entendeu? Então, pô, eu tenho direito de pôr também, sabe? Sim, claro. E ninguém pode te julgar de nada não, irmão. Relaxa. É. Mas o... Mas o pé que tu perdeu o dedão é o pé que tu chuta ou não, né? Não, esse aqui dá pra me chutar de trivela. Ah, agora o que eu chuto é de... É o direito. Três dedos, né? Tem quatro, pô. Tem quatro, eu tenho três dedos. Esse aqui é só trivela. Só não dá pra dar a bicuda. E calcanhar, calcanhazinho, pá. A bicuda não dá, né? Não, aí quebra o dedo que aquele não suporta. O dedo que ficou... Ai, meu Deus do céu. Pra você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem sete dias pra ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.